E a gente vai começar esse exercício fazendo uma respiração para os intercostais, boca e nariz ao mesmo tempo. Por que essa respiração boca e nariz ao mesmo tempo? Para não ressecar as vias, para não ressecar a prega vocal. A forma correta de se respirar para o canto, ok? Então lá, meninas, Lu, que a Tia Eliane já explicou, respira, boca e nariz ao mesmo tempo e vai. Dois, força. Dois, força.